Bom demais da conta, hoje nós temos João Temquezinho, hoje nós temos Tentão Africana, temos tantas coisas gostáveis pra você, quer curtir comigo? Então chega, chega mais, comigo, das palmas! Vamos lá, Brasil! Brasil! Vamos lá, pai e mãe, comigo! Vamos lá, chute aí, gente! Lombatinho! Está na hora, está na hora, está na hora, está na hora tem brincar. Pula, pula, pode, pode, Sinbolando sem parar, dá um pulo mais pra frente, De peixinho, mais atrás Quem quiser ficar com a gente Pode vir no mês demais Ilá, 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 iê Oh, oh, oh Ilá, ilá, iê Oh, oh, oh Ilá, 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 iê Oh, oh, oh É a turma da puta Me mandando o seu valor Ilá, ilá, ilá Moses É verdade que você gosta do Nil? O que você? Para! Não, não, sou só amiga dele A história é comigo, mas Nós somos amigos O que você Você sente pela Chú? O que eu sinto É um sentimento muito difícil de dizer Por quê? Ah, porque Oi É Por quê? Você gosta da Marlene Mar? Claro Uma grande pessoa Ah, claro Eu vou Por quê? Por quê? Por quê? Porque ela é uma grande pessoa Os amigos e os fãs Queriam todos ao mesmo tempo Abraçar a rainha dos baixinhos Para evitar uma confusão maior ainda Chucha teve que ser carregada nos ombros É nossa rainha E por isso eu estou aqui Para dizer para ela Eu amo de lá Chucha Este grupo veio da Argentina Só para comemorar o aniversário dela Chucha ouviu parabéns para você Deu autógrafos E chorou ao receber flores Veja Viúcha Viúcha Paquita Vamos começar? Vamos lá Jimmy Hall Vem cá Chega pertinho Jimmy Hall A Paquita Viúcha E a cantora Rosane Pergunta valendo os muitos pontos Qual é o mês Dedicado Às noivas Cinco segundos? Um Dois Três Quatro Vamos lá Vai Jimmy Hall Encontrar Epa Vai Vem cá Vem cá Jimmy Hall Vem cá Jimmy Hall Quem Quem é Qual é o conjunto Que canta o tema de abertura Da novela Perigosas Peruas É a terceira É a terceira É a terceira Se tivermos Três Quatro Cinco Prevete A resposta certa Mas não é possível Mais uma Na Paquita Por enquanto Só a Rosane Não levou torto na cara Atenção como é chamado Objeto que reflete A nossa imagem Espelho Aí Certa a resposta Espelho Cortar na cara Valendo 500 pontos Puxa Rosane Valendo 500 pontos Dos pássaros Qual é o membro Que permite voar Água E Cortar na cara Certa a resposta Lá vão Chega Atenção A peça que eu quero preparar Porque afinal A Rosane Este é o presente Poder Não levou Então Eu quero ver O Jael E sair também Dessa brava Atenção meninas Rosane Capita Milchard Valendo 500 pontos Quem é? Quanto você vai? Fica aí Fica aí Levanta a mão Quem é o personagem De Mário Gomes Na novela Perigosos Teruas 5 segundos 1 Ei, qual é? Celo Tartanela Aleluia 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 Nós voltamos Fazer Depois do intervalo Estou filmando O quarto reparto Fazer 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 O quarto reparto E a vida É a vida Que está É o mesmo Que está Fazer O céu É um parque De rodas gigantes Que a vida Gira Fez Um carro O céu E-o, 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 e-o Obrigadão pela presença de todos vocês, estou muito feliz, quatro meses, quatro meses longe desse show da Xuxa, o meu show, e nesses quatro meses que eu fiz em outros palcos, palcos de outros países, eu tentei falar a língua deles, debati, consegui, consegui, aprendi muita coisa, e uma das coisas que eu aprendi é que em cada sorriso que eu via lá de fora, eu me lembrava da luz, do sorriso, do meu público, o público que me viu crescer, o público que me ajudou a chegar onde eu cheguei, e em algum momento, claro, eu pensei, puxa, vou deixar de trabalhar algum dia, quem sabe onde vem, esse ano, daqui a dois anos, não sei, algum dia eu paro, não, não, falando sério, gente, não pode ser que eu não pensei, pensei nisso, mas eu nunca vou esquecer, nunca vou esquecer a emoção que eu sinto, que eu senti, que eu sinto cada vez que eu fiz nesse palco, nesse show, o Marlene me encerrou e estou assim, olha só, ela falou assim, como é que você está se sentindo em fazer o programa e falar a sua língua, eu estou me sentindo muito bem, muito feliz, como a música fala, o mundo é que nem um carrossel, que dá muitas voltas, e nessas voltas que a vida der, eu vou encontrar você, vou me reencontrar com você, onde eu estiver, eu quero sentir isso que eu sinto, e cada volta, eu voltei, gente, morrendo de saudade, graças a Deus, eu estou de volta, obrigada, viu, obrigada, um bom dia para todos vocês, com licença, eu queria te dizer, eu queria te dizer que nós, Patrita, estamos morrendo de saudade de você, só tem uma pessoa que estava com mais saudade que nós, vamos cantar para você, é, onde eu fico aqui mesmo? Um milhão de crianças, vieram para as ruas, para te proteger, doentes de fadas, trouxeram a lua, para te oferecer, E até o destino, se vestiu de menino, para poder seguir E nós, queridos, filhas e canções, vivos desejos e orações, Nossa amiga em sua mesa, a gente desce os corações, Que chuvas de amor pastam bem felizes, raios de calompa, Que correm todos nós Que chuvas de amor pastam bem felizes, raios de calompa, Que correm todos nós Forte pra lutar, forte pra lutar por nós Humilhamos sorrisos, nasceram de um beijo, de um sorriso teu Crescemos felizes, agrando a esperança que teu rosto nos deu Cantamos contigo, dançamos, brincamos, fizemos valer Um grito de amor, de cá e de lá, de hilariê, hilari, hilari, hilariê Oh, 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 hilari, hilari, hilariê Oh, oh, oh Isso vai de amor, faz o homem feliz, raios de calor, faz o mundo mais Forte pra lutar, forte pra lutar por nós Isso vai de amor, faz o homem feliz, raios de calor, faz o mundo mais Forte pra lutar, forte pra lutar por nós Isso vai de amor, faz o homem feliz, raios de calor, faz o mundo mais Forte pra lutar, forte pra lutar por nós Isso vai de amor, faz o homem feliz, raios de calor, faz o mundo mais Forte pra lutar, forte pra lutar por nós E como que eu passei a toda essa minha canção e tudo, hein? Me pegaram nessa, hein? Obrigada, Paquita, obrigada ao meu público, obrigada à minha equipe Obrigada, paquita, obrigada ao meu público, obrigada a minha equipe Obrigada, obrigada ao meu público, obrigada a minha equipe